E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou gravando um vídeo de um ângulo um pouco diferente dessa vez e eu estou um pouco sumido porque tem acontecido bastante coisa aí como vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo Eu já tinha dito também em um outro vídeo meu que eu tinha me formado há pouco tempo na UFSC como dentista e faz dois, três meses que eu me formei e desde então eu estava procurando emprego aqui em Florianópolis só que quando a gente se forma sempre bate aquela dúvida o que eu vou fazer, procuro emprego, trabalho em clínica popular trabalho por hora em algum consultório ou abro meu próprio consultório mas com que dinheiro eu vou fazer isso? Sempre dá aquele medo também de investir, dar errado como é que eu vou conseguir paciente e é sempre um período bem complicado e agora depois de entregar currículo em quase a cidade toda eu e um amigo a gente decidiu dividir um consultório na Palhoça que é uma cidade que fica aqui perto de Florianópolis a gente conseguiu pegar um ponto bem bom numa avenida onde tem um fluxo bem bom de ônibus, de carro principalmente ali meio-dia, seis da tarde a gente pretende trabalhar até mais à noite e a gente deu sorte nisso a gente pegou o consultório montado já de uma dentista que estava nesse ponto há 15 anos com cadeira, com autoclave, com tudo certinho vocês vão ver aí no vídeo que eu vou mostrar a estrutura do lugar pra vocês só que o lugar não tem carteira de cliente então a gente ficou naquela dúvida a gente pagou um preço bem bom, ela estava um pouco esperada pra vender ali ficou aquela dúvida do que a gente deveria fazer a gente pega, não pega, o preço está bom, não está mas a gente botou fé no ponto botou fé no marketing que a gente vai fazer e a gente vai ver se tudo isso vai ter resultado de alguma maneira e eu vou gravar passo a passo aqui no YouTube vou postar os vídeos e mostrar toda essa minha jornada porque é um período que se tu é dentista e se formou e tu está passando por isso, é um período bem complicado sempre bate aquela dúvida do que fazer e aqui eu quero mostrar o meu caminho dando certo ou não não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado espero que funcione mas caso dê errado a gente também já tem um plano B o plano B de pegar as coisas, ir pra outro lugar tentar um outro ponto a gente fez as contas talvez isso não seja tão custoso quanto a gente pensou então se não der certo ali a gente vai tentar fazer funcionar em outro lugar porque a gente sabe que a coisa não funciona da noite pro dia as coisas só vão pra frente com persistência então a gente vai estar arriscando e estamos dando melhor estamos cuidando do consultório assim muito bem já limpamos já tiramos tudo que tinha de lá que não era útil foi material fora da validade ali da dentista anterior foi muito material fora da validade fora porque a gente quer oferecer um tratamento legal quer oferecer um tratamento ético um tratamento de qualidade a gente aposta nisso também nenhum lugar vai pra frente atendendo as pessoas mal oferecendo serviço mal e não sendo atencioso com os clientes então esse é um dos pontos que a gente acredita bastante também e a gente não quer contribuir também pra esse sucateamento da odontologia que anda acontecendo aí em muitas cidades em São Paulo eu já vi gente oferecendo nove reais por paciente pro dentista e isso é um negócio que tanto eu quanto o meu amigo a gente decidiu não se sujeitar a esse tipo de coisa e tentar fazer um tratamento com material de qualidade e digno então agora eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo do consultório que a gente comprou de toda a estrutura dele eu vou dublar esse vídeo então... porque tinha muito barulho ali na rua eu vou dublar esse vídeo e espero que fique bom e depois, mais pra frente, daqui a uns dias eu vou postar a compra dos primeiros materiais que a gente fez no consultório e vou gravar ali a rotina que a gente vai ter e espero que... se você tá com dúvida aí do que fazer depois que você se formou ou se tá com dúvida, se abre um consultório ou não eu espero que isso te ajude de alguma maneira então... vamos lá como eu disse, o consultório fica na Palhoça na Ponte do Maruí e mais especificamente na Avenida Elza Luke é uma avenida bem grande, que tem bastante movimento eu gravei esse vídeo de manhã eu gravei essas mavens de manhã então o movimento não tava muito forte mas dá pra ver que a Monhue tem bastante comércio e ela costuma ser bem movimentada muito desses comércio estão aí mais de 10 anos então aqui tá a fachada do consultório, né como vocês podem ver, tá sem nada na porta a gente acabou retirando a vantagem da dentista que tava aqui antes e mesmo assim já entraram alguns pacientes, né e daí tem essa janela aqui do lado também que tem as informações da dentista antiga, né o horário que ela atendia também a gente vai retirar isso e vamos botar a todos esses dados, né e agora a gente vai entrar aqui e vou mostrar pra vocês a recepção então entrando aqui você já pode ver o balcão onde vai ficar a secretária, né por enquanto a gente pretende atender sem secretária a gente, eu lembro que a gente vai se virar sem vamos tentar atender o telefone pro outro, tá, se ajudar e aqui tem o sofá, tem o filtro tem quadro aí pra enfeitar, tenta ir certinho e aqui tem as portas que levam ao consultório e também à esquerda aí levam ao escritório, né onde a gente faz a nominência então agora vamos entrar aí no escritório é o lugar onde a gente recebe o paciente, né onde a gente faz as perguntas e tal a gente pretende fazer todo o registro online, né a gente pegou o programa do Simples Dental a gente tá prendendo no e-mail e a gente pretende fazer e registrar tudo com o computador, né pra evitar aquele acúmulo tenso de papel então aqui pra finalizar eu tenho um ângulo completo aqui do escritório e logo atrás de mim tem uma porta que vai levar pro consultório em cima que é onde vai ficar o raio-x, a autoclave a cuba ultrassônica pra lavar material e à direita a cadeira então entrando aqui no consultório a gente já viu o raio-x, né é um raio-x da Agnatus a gente já testou ele, tá funcionando certinho vamos pedir agora o laudo radiométrico e aqui a gente já pode ver a cuba ultrassônica pra lavagem de material e do lado dela a seladora pra fechar os focotinhos da esterilização, né e aqui tem a nossa autoclave ela não é muito grande, mas ela quebra um galho legal aí pra de início já estar bem bom então aqui virando agora a gente tem daí todo o resto do consultório as duas pias que a vigilância sanitária exige uma pra lavagem de mãos e outra pra limpeza dos materiais, né e aqui a gente tem a cadeira uma cadeira da Agnatus ela tem 15 anos já quando a gente viu essa cadeira a gente achou que ela era bem mais nova mas o tempo dela deixou a gente bem de cara e aqui a gente tem o prof, né o jato de bicarbonato e a ponta pra raspagem pra fazer retirada de cálculo e aqui vocês podem ver a cadeira de jeito melhor, né ela tem um desenho bem legal aí bem atrativo e aqui tem o outro balcão, né o balcão de trás e aqui a gente tem esse quadro da Austrália esse quadro a gente tá pensando se a gente retirar ele ou o que a gente faz se a gente põe o menor de mais agradável mas por enquanto a gente tá deixando aí pra parede não ficar vazia e logo aqui do lado a gente tem daí o fotocomobilizador a válvula ali do compressor ali embaixo, né que tá bem discreto até e tem um lugar onde a gente faz a revelação das radiografias mas isso tá bem amarelado como vocês podem ver e a gente tá pensando em ou pintar de uma cor mais agradável pra dar uma renovada ou cobrir com uma capa de alguma maneira, né que deixe isso aí bem discreto, né pra que não fique aquele negócio que o paciente olha e dá um choque assim na visão dele então aqui tem as gavetas a gente ainda tem que organizá-las melhor mas como vocês podem ver na primeira ela tem algumas resinas umas tiras de lixa o microbrush e coisas assim logo na segunda gaveta a gente vai deixar o fio dental vamos deixar o ionônio de vidro o hidróxido de cálcio o IRM tricresol essas coisas assim até o adesivo tá aí essa gaveta agora ela tá vazia quando eu gravei as imagens mas agora ela já tá cheia quase toda cheia que chegaram os materiais né como eu disse eu vou gravar um vídeo mostrando os materiais e já foi ocupado quase todo o espaço e logo aqui embaixo a gente tem um pouquinho dos materiais consumíveis né agulha anestésico touca luva gorra é tudo em mãos aqui essa gaveta tá bem vazia ainda a gente tem que ver o que a gente põe nela aqui a gente tem as amostras grátis que tão bem essa gaveta tá bem cheia né a gente recebeu bastante coisa da Colgate aí estamos vendo se a gente consegue mais né pra dar pros pacientes porque isso sempre ajuda a gente quer botar um kit no banheiro com um pássaro de dente com umas escovas simples e com uns enxergantes locais pros pacientes que chegam eles eles já não escovei o dente e tal já tem tudo isso disponível no banheiro pra ele fazer a higiene e também tem pra ele levar pra casa caso esteja em falta né então a gente tá analisando essa possibilidade de deixar esse esse kit no banheiro e pra finalizar aqui a direita da autoclave a gente tem o banheiro não tem como mentir essa é a parte do consultório que não me agrada não sei o que vocês vão pensar mas tem algo na estética dele que não encaixa sabe tem o registro laranja ali em cima a gente tá precisando botar um quadro ele tá limpo tá tudo certinho mas mas ele não é tão agradável quanto o resto do consultório né então sabendo disso meu amigo a gente tá pensando em decorar ele com aromatizador e com outras coisas que vão deixar um ambiente melhor pro paciente né porque como eu não sei se vocês já ouviram falar mas o banheiro ele é a área do consultório onde o paciente fica sozinho e não é um lugar qualquer que dá pra deixar de qualquer jeito né e é isso então a gente acredita muito muito no lugar muito no ponto que a gente pegou no marketing que a gente vai fazer e a gente também acredita que a odontologia é uma área boa e ao contrário do que muita gente fala por aí acho que dá de se dar muito bem nesse ramo aí é uma profissão maravilhosa né e que muita gente desmerece sem motivo nenhum então vou mostrar o desenvolvimento do consultório a gente sabe que só com perseverança muita batalha a gente consegue algo né consegue chegar lá administrando bem mantendo o lugar o mais limpo o mais apresentável possível e a gente vai fazer de tudo pra pra que funcione né então eu vou postar também a minha rotina através de Instagram se vocês quiserem acompanhar é só me seguir o endereço vai estar na tela eu vou colocar aqui e se inscrevam no canal e até a próxima tchau tchau